aí galera muito boa tarde estamos chegando aqui botar não bom dia ainda então de dia ainda agora com 11 horas e 32 minutos da capitão maranhense e nós estamos chegando bom dia né tarde é porque daqui a pouco vai ter nosso programa resenha esportivo né e quero todos vocês aí também nos acompanhar no nosso canal né a nossa rádio espaço minha firma só você ir no canal do vai lá no Play Store né e baixe lá nossa o aplicativo da rádio baixe lá o aplicativo da rádio e você vai nos acompanhar e também não escreva em nosso canal do YouTube né galera e assim cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo Deus no comando é só Cisar o jeito aqui você daí está no ar a nossa resenha esportiva de hoje e a nossa edição hoje é de número 184 muito bem ó vocês aí galera um grande abraço muito obrigado pela audiência de vocês que sempre vocês estão aí nos acompanhando amanhã neste final de semana a bola vai rolar viu assim mais uma vez que Deus nos abençoe que Deus nos proteja ele sempre no comando Jesus Jesus Cristo conosco aqui nos abençoando para então começar o nosso trabalho e falar aqui do do esporte amador aqui da nossa cidade de São Luísa do Maranhão e do que tá acontecendo bacana bom então eu vou começar aqui pelo Barreto tá lá no Barreto neste final de semana aí vai ter o primeiro jogo da semifinal tá quem joga vai jogar a equipe do União em frente da equipe do Motinho tá o primeiro jogo aí da semifinal do campeonato de futebol master promovido aí pelo departamento de esporte amador além do Barreto que tem a coordenação e do nobre companheiro é o grande Carlito então tá lá tem hoje União e motinho é sábado viu ah ah eu quero agradecer aí ao presidente Luiz Carlos lá da Vila Luizão né que sempre é o nosso apoiador incluindo mandou até essa camisa aqui para mim ó camisa aí da lá da arbitragem da Arfaema né Associação de de árbitros né é Associação de árbitros lá aí então é isso aí parabéns Luiz Carlos valeu grande trabalho também muito obrigado aí pelo seu apoio que vem dando sempre ao nosso ao nosso trabalho de esporte valeu Luiz Carlos muito obrigado parabéns tudo de bom para você também quero agradecer ao presidente Francisco que depois que encerrou aí as competições agora ele tá se preparando aí para o projeto de um novo campeonato e dessa vez é bastante times inclusive né conversei com ele ontem aqui na cidade operária aí eu ia passando lá quando de repente encontrou o Francisco aí dando também tava resolvendo o problema né então olha eu sou Francisco grande abraço bom dia para o senhor tudo de bom é meu grande Jamildo Abreu que daqui a pouco eu vou ver até se o Jamildo Abreu tá tá no ar porque eu quero conversar com o Jamildo Abreu hoje para ele me explicar aí esse essa situação do campeonato aí da matinha né que tem um jogo Raílton Pereira um grande abraço meu querido porque tem um jogo né é vai ter devem ter foram um jogo que foram adiado e eu quero eu quero assim que ele que que ele explique aqui para nós né expliquei para nós é como é que vai ser aí esse a próxima rodada aí do campeonato lá da do campeonato da matinha né são uma rodada porque também já me disse que o time do Ipiranga por exemplo o time do Ipiranga parece que não tem mais condição então eu acho que não vai mais em campo né não vai mais em campo a gente só tem aceitar mesmo que o que que se pode fazer então meu amigo Jamildo Abreu um grande abraço bom dia tudo de bom para você eu já tô com ele aqui na ponta da linha que ele vai falar aqui para nós porque hoje é a 15ª rodada que acontece neste final de semana ali na matinha são jogos que vão acontecer e como eu falei para vocês vai ter uma rodada lá rodada da manhã ali no campo do São Jorge é uma rodada que vai ser adiada mas a gente então vai acompanhar os outros jogos que vai acontecer ali no campeonato de futebol master promovido aí pelo departamento de desporto amador ali da matinha que tem aí a o comando do Jamildo Abreu campeonato especial né é o campeonato especial então vamos lá enquanto eu tô chamando ele aqui ó a 15ª rodada tem neste final de semana ali pelo grupo A no campo do Fluminense joga às 8 horas Guarani e Verona pelo quadro 2 e Guarani e Brasileirinho pelo quadro pelo quadro 1 aí tem um grupo B né que é o grupo B joga às 14 horas é família 10 e Getafe pelo quadro 2 e a 16 horas tem família 10 e Getafe pelo quadro 1 eu estou aqui com o nobre companheiro Jamildo Abreu né Jamildo Abreu bom dia como é que tá aí o campeonato que inclusive tem uma rodada que foi adiada rodada não é uns jogos que foi adiado e um que não vai acontecer é isso bom dia alô e aí Jamildo Abreu alô Jamildo e aí Jamildo Abreu é tô tentando aqui conversar com ele com o Jamildo Abreu tô chamando ele aqui na Jamildo Abreu bom dia alô Jamildo Abreu bom dia muito bem é o Jamildo Abreu tá tá sem som aqui então olha só aí tem família 10 e Getafe no quadro 2 e família Getafe no quadro 1 pelo grupo B lá no campo do Fluminense no campo do São Jorge que eu iria jogar Vila Real e Vila Real e Vila Real e Vila Real e Mack 13 pelo quadro 2 11 11 primos e o Viracopo é esse jogo foi adiado segundo ele tá segundo ele me disse aqui certo Jamildo Abreu bom dia é tá sem som então é no grupo A Poeirão e Ipiranga pelo quadro 2 e Poeirão e Ipiranga pelo quadro 1 veja só é segundo ele tá me contando aqui que essa rodada esses jogos esses dois jogos não vão acontecer porque o time do Ipiranga é não é porque ele não tem mais condição de classificação então eles resolveram não ir em campo muito bem vamos tentar daqui a pouco de novo com o grande Jamildo Abreu pra ele pra ele explicar então é essa rodada que vai acontecer lá no campo ali no campeonato do da Matinha bom aí no grupo B no campo do Maranhãozinho joga às 8 horas Juventude Juventude e Esperança pelo quadro 2 e a 10 horas tem os Fominion e o CSKA pelo quadro 1 muito bem o grande Jamildo Abreu tentando ligar aqui pra ele novamente vou tentar mais uma vez pra ver se ele se a gente consegue a gente consegue bater um papo bacana então vamos em frente lá no Coroadinho no final de semana eu não recebi ainda a rodada lá do meu amigo Eduardo mas teve o Vasco e eu por W a equipe do Vitória a equipe do Vitória e o Cruzeiro empatou em 3x3 com a equipe do Nacional aí no domingo o São Sebastião o São Sebastião perdeu de 3x1 para o São Luís e no principal a 10 horas o Votorantim venceu por 3x0 a equipe do União e o Leão de Judá perdeu de 3x0 para a equipe do São Domingo saiu o campeonato especial lá da lá da ali do Coroadinho esse jogo que está está sendo encaminhado para a Caixa Postal ah tá ele está fora do ar é esse jogo que acontece ali no estádio no estádio Jaisão ali no bairro ali no bairro do Coroadinho valeu grande abraço a toda essa galera aí do Coroadinho bom vamos falar agora aqui do campeonato do campeonato lá da Vila São Luís que desde o final de semana ali no campo no estádio Barão de Caxias no campo do Canarinho quem vai jogar não eu não tenho ainda rodada mas aconteceu os seguintes jogos que foi de fase que foi classificatório o São Paulo venceu por 2x0 a equipe do Canarinho e o D8 venceu por 1x0 a equipe do Amigo do Bem no especial no especial o Santos Luiz empatou em 1x1 com o D8 o Amigo do Cinti venceu por 1x0 o Inter de Milão e o Benfica por 4x2 venceu a equipe do Galáctico o Manchester D8 e Inter de Milão e River esses 4 times aí esses 4 times estão estão já fora da competição então valeu bem São Francisco grande abraço toda essa turma boa meu amigo Railton então esse aí não tem mais condição de jogo já estão fora no campeonato no campeonato lá do Parque Jair campeonato do Parque Jair muito bem vamos aqui para o campeonato do Parque Jair que no último final de semana o Força Jovem venceu por 1x0 a equipe do New Libertar o Goiás venceu por 1x0 a equipe do Progresso o Desportivo empatou em 1x1 com o Lyon e o Barcelona por 1x0 venceu a equipe do Parque Jair a próxima rodada vai ter nesse final de semana ali no campo do Parque Jair a 10h balança rede Cachacinha às 14h Vila Real e Cachorro Louco e a 16h tem Dinamos e Mou Futebol Clube a classificação no grupo 1 o Goiás lidera com 10 pontos seguidos do Parque Jair que tem 9 e o Força Jovem tem 8 pontos no grupo B o Revelação tem 9 seguido o Fênix que tem 9 e o Cachacinha tem 7 estou dando só os 3 primeiros classificados aí nesse campeonato lá da ali da lá do Parque Jair quero mandar um grande abraço mais uma vez a meu 9 companheiro ao grande Edivan e também ao grande Zé Roberto e o Luiz Carlos que vem também dando um apoio que vem dando um apoio ali àquela competição lá no São Francisco neste final de semana foram dois jogos que aconteceram Flamenguinho perdeu ali só um jogo o Flamenguinho perdeu de 3x1 para a equipe do Demolidores com esse resultado aí sábado amanhã sábado às 15h30 do Estádio Beira Rio a S Roma e os Garras fazem o primeiro jogo da semifinal lembrando aí que o S Roma foi o último campeão e vem lutar este ano pelo bicampeonato ali do campeonato quarentão da da Matinha bom aí o outro jogo vai ser no dia 7 vai ser aí no perdão aí no domingo dia 7 né aí no domingo dia 7 aí no domingo dia 7 quem vai jogar vai jogar a equipe do PNS contra o Fumaça Futebol Clube e na sequência a S 15h30 tem Colorado e Atlético e Linha lembrando que este jogo é de mata-mata é de mata-mata quem ganhar já vai para a semifinal já falei aqui do campeonato lá da Matinha que tem já da Matinha também lá do campeonato lá do Barreto muito bem olha neste final de semana também amanhã no Santo Antônio no Santo Antônio tem a grande final do primeiro turno aí lá do campeonato quarentão promovido aí pelo departamento de esporte amador que tem a coordenação do presidente Santana vai jogar amanhã tem Santa Luzia Santa Luzia não veterano e veterano e Santa Cruz vão decidir aí o primeiro turno do campeonato do campeonato master aí do bairro do Santo Antônio aí do domingo apenas um jogo pelo apenas um jogo pelo especial às 15h30 tem asa futebol clube contra a equipe do São Jorge no último resultado aí do campeonato de março o River Plate patão zero a zero com a equipe do Santa Luzia e o São Jorge por W.O. ganhou a equipe do Lyon futebol clube mas eu quero dizer que toda a equipe do Lyon também estava lá estava lá no Jabaco lá na final do campeonato lá da Vila Sarney onde a equipe do Tabajara foi o grande campeão timão realmente lá o Tabajara voltou um timão para conquistar aquele tipo no estádio Rosiana Sarney deste noite semana no domingo no domingo pelo campeonato cinquentão terceiro campeonato de futebol de campo cinquentão realizado aí pelo Conselho Cultural e Comunitário da Cidade Operária na organização e coordenação e gerenciamento de esporte que tem à frente o Francisco que também o Biné joga neste domingo às 8h Ícaro e Lótus e às 10h Cidade Olímpica e Gênio o último jogo o Beramar venceu com 3x1 bom e amanhã amanhã começa aí a semifinal a semifinal lá do primeiro campeonato principal promovido aí pelo Departamento Autônomo e Desporto da Cidade Operária na coordenação do Presidente Diniz às 16h vai jogar o Operário em Barcelona e às 18h30 tem Resenha e tem MA daí vai sair os dois finalistas do campeonato e no Jardim América também amanhã às 15h30 vai ter a grande final do campeonato de Master enfrentam-se às 17h às 15h30 vai jogar vai jogar a equipe do vai jogar a equipe do vai jogar a equipe do Real Sociedade e a equipe do Ventania são esses dois times que vão decidir amanhã o campeonato do campeonato alô o que está falando é Jamildo opa um momento aí Jamildo então amanhã é a grande final do campeonato de Jardim América de um lado às 15h30 vai entrar em campo a equipe do Ventania e do outro lado a equipe do Real Sociedade vai ser decidido e lá no Santo Antônio também tem a grande final do primeiro turno entre veterano e Santa Cruz bom, eu estou aqui agora com o Jamildo Jamildo Abreu tem uma rodada aí no seu campeonato neste final de semana mas é uma rodada que em primeiro lugar pela manhã não tem os dois jogos lá no campo do São Jorge e também tem aí a participação do time do Ipiranga que parece que não dá mais para continuar porque não tem mais condição de classificação como é que você vê tudo isso aí como é que fica o campeonato nessa rodada final é porque o jogo no campo do São Jorge que era o Vila Real com mais de 13 e 11 Primo e virar Copo foi cancelado por faixa maior faleceu a mãe de um rapaz aí e já o Ipiranga põe lá o Ipiranga que seria a tarde no campo do São Jorge foi porque o Ipiranga matematicamente não tem mais chance né e o regulamento fala que o time é excluído do campeonato das competições se der 2 mas como é só 1 aí ele ficou melhor não ir para campo né aí o ponto é repassado para o Irão no caso certo qual é o 4 e o outro jogo também do Ipiranga é todos 2 é o primeiro e o segundo quadro foram porque não tem mais chance matematicamente certo e Jamil Dabril o que isso aí implica na competição porque no regulamento fala que o clube tem direito a um W ou a uma de assistência de ir para campo né ele é eliminado da competição da competição no caso para frente se fosse 2 mas com a só 1 não não tem nada de punição de suspensão nada ele achou melhor como é uma despesa a menos para ele certo certo e como é que vai ficar vai ficar o clube do Poeirão vai ganhar os 6 pontos 3 do primeiro e 3 do segundo se cachaça é para os clubes que já jogaram com ele né ah certo certo por exemplo por exemplo teve 2 time o Fluminense empatou o Matinha perdeu fica no prejuízo né por causa que tirou o ponto dos outros o Poeirão já vai levar os 3 pontos isso é verdade outra coisa essa tem mais quantas rodadas ainda olha tem mais quantas rodadas vai ter ainda 1 2 3 rodadas para terminar a primeira fase ainda porque agora eu vou fazer a 15ª né do mínimo certo aí no dia 14 vai ter a 16ª 21 a 17ª em 28 Deus quiser termina a primeira fase já está tudo programadinho bonitinho para dia 28 terminar a primeira fase dia 5 de dezembro já começa a segunda fase certo certo muito bem Jamilton tirando tudo isso aí a competição o andamento todinho o índice técnico o aproveitamento vem tudo tranquilo não vem não está graças a Deus está está bom os clássicos os jogos estão bons não está tendo problemas os clubes e torcedores diretores estão contribuindo estão fazendo por hoje para a competição está tudo ok né muito bem é isso aí Jamilton me aguarda que eu estou chegando aí uma hora dessa aí viu pode me aguardar vamos aguardar para a segunda fase do dia 15 de dezembro você é tudo bem nós vamos estar juntos aí ainda viu tudo bem está certo e sua camisa está guardadinha já não tive tempo ainda de já já está aí já entregou valeu ó o presidente lá do departamento lá da Vila Luizão já me deu uma camisa aqui estou até com ela já não a sua está guardada porque não tive tempo não passei por aí ainda para lhe entregar não tudo bem não se preocupe na hora dessa aí a gente vai vou fazer entrega camisa amanhã amanhã vou estar lá no Jardim América viu na final eu estou querendo ir lá na final já que o convidado está indo lá nessa final é 16 horas se eu não estou enganado 15 e 30 eu vou dar uma volta por lá passar mais 4 e meia por lá tá ok meu querido valeu Jamildo muito obrigado pela sua participação parabéns e boa sorte na sua competição obrigado tudo de bom para todos nós valeu bom dia isso aí foi o Jamildo Abreu já deu uma explicação aí do que aconteceu lá por que a rodada não vai ter por que os jogos não vão acontecer então está de parabéns ao grande Jamildo Abreu por esse grande trabalho que ele vem fazendo ali na matinha eu sei que não é muito fácil é um trabalho que exige demais exige exige porque tem muita dificuldade tem muitos problemas time olha pra cá olha o o presidente Francisco aí ele já disse pra mim que ele vai ter agora um campeonato que ele vai realizar e vai ser quase 24 times é muito rapaz o homem está aqui demais o homem está bom o homem está com todo o pique é isso aí parabéns que Deus te abençoe e proteja seu Francisco todos vocês aí também meu amigo também Jamildo Abreu nesse grande trabalho que vocês fazem então bom então está aí falamos já aí o que foi o que vai ser neste final de semana aí lá na ali no bairro do Coroadinho no Coroadinho ou do da Matinha e olha só amanhã Jardim América vai ter a grande final do campeonato master olha só quem vai jogar de um lado o Betania e de outro lado a equipe do Real Sociedade no mesmo dia e no mesmo horário lá no bairro do Santo Antônio vai jogar vai jogar a equipe do do veterano contra a equipe do Santa Cruz outra grande final só que é do primeiro turno tá aí é grande final do primeiro turno e a gente então sempre está acompanhando aqui para ver esse grande desfecho aí de quem vai seguir em frente de quem vai logo se candidatar porque lá no primeiro turno quem ganhar já está na final quem ganhar já está na final e no Jardim América quem ganhar claro né já vai levantar o título de campeão do ano de 2021 do campeonato lá do Jardim América muito bem meus amigos tem também olha tem também aí a grande semifinal na cidade operária tá na cidade operária vai ter uma grande final uma grande semifinal uma grande semifinal que vai jogar Operário e Barcelona jogo que vai ser 16 horas e tem MA e Resenha às 18h30 ali no estádio Rosiana Sarney outro jogo também que tem neste final de semana vai ser no estádio Rosiana Sarney no domingo pela manhã olha só quem vai jogar Ícaro e Lotus às 8 horas e às 10 horas tem Cidade Olímpica e Gênio olha o último jogo que teve aqui na cidade operária foi um dos maiores clássicos que tem como um dos maiores campeonatos 51 aqui da cidade operária tá opa bom dia meu amigo Carlos Danilo Silva uma das grandes feras do da comunicação esportiva aqui do Maranhão diga-lhes passagem um dos grandes platonistas né em matéria de conhecimento matéria de sabedoria é esse homem chamado Carlos Danilo Silva né é o cara é bom um dos maiores platonistas eu me lembro que há muito tempo quando eu quando eu estava em rádio que eu passei pela rádio educadora pela rádio educadora pela difusora mas nos anos 70 eu tive sempre com outros mestres também aí da comunicação Mauro Campos na educadora eita eita fera do rádio Mauro Campos hein Juracir Vieira outra fera e o próprio Hebe de Fontenelle Hebe de Fontenelle então são esses caras aí que deixaram na história do futebol muita coisa boa e os que estão vivos até hoje também que marcaram história como por exemplo Carlos Danilo esse graças a Deus está vivo com a benção de Deus mas fez é claro que os caras não estão abrindo hoje mais um espaço para esses nobres vamos dizer assim essas feras esses caras que fizeram realmente o rádio maranhense do que se trata do esporte tanto faz no plantão como repórter também como comentarista e até também como narrador então esses caras aí praticamente são vamos dizer assim são as epopeias do futebol maranhense então eu eu fico contente porque essa turma toda aí eu posso dizer que eu estive junto deles e vi esses caras todos trabalharem com penha aqueles comentários que sempre o Mauro Campos fazia tu tá doido rapaz ele era valia a pena ébito Fontenelle naquele programasso que ele fazia todos os dias e também saudoso Juraci Vieira então essa turminha aí pode ser pode se dizer assim que o rádio maranhense bom agora hoje e hoje e hoje eu deixo que cada um de vocês aí respondam muito bem meus amigos vamos continuar aqui o nosso trabalho bom então como vocês sabem neste final de semana aí lá no Parque Jair três jogos vão acontecer ali no campo do Parque Jair balança rede Cachacine a 10 horas Vila Real Cachorro Louco e a 16 horas tem Dínamos e Morro e lembrando mais uma vez que amanhã amanhã no estádio no estádio José Maria da Cruz aqui no Jardim América a Cisar Aruz vai estar lá e vou levar para vocês as grandes emoções aí do nosso do futebol amador de um lado Ventania e de outro lado Real Sociedade vão disputar o título de campeão no mesmo dia na mesma hora porém do estádio Moreirão lá no Pátio Santo Antônio de um lado a equipe do veterano e do outro lado a equipe do Santa Cruz que vão disputar quem será o campeão do primeiro turno e já guardando a sua vaga lá na final meus amigos chegamos ao final da nossa edição do nosso programa eu vou ficando por aqui desejo a todos vocês um bom final de semana se cuidem galera se cuidem se vacinem usem máscara apesar de tudo que já está acontecendo de forma liberal liberal está tudo indo mas o negócio ainda não está assim aberto para todo mundo está ainda um pouquinho que a gente tem que se prevenir então vamos se cuidar vamos se cuidar aí porque a gente a gente às vezes a gente pensa que a gente é muito forte mas a gente não é não aí a gente pode fraquejar e aí lá vai né então vamos seguir esses protocolos que são indicados pelas autoridades e se Deus quiser vai esse período vai passar e nós vamos estar juntos aí sim aí nós vamos poder comemorar vamos poder fazer aquela resenha mesmo com todo mundo não é isso aí meu nobre Carlos Danilo está junto né para a gente bater aquele papinho está conversando e eu fico por aqui mas segunda-feira galera segunda-feira olha só segunda-feira às 11h30 eu vou estar aqui de novo ó mas eu quero te pedir uma coisa você já se inscreveu no meu canal do YouTube? hein então vai lá bem aqui ó bem aqui embaixo bem aqui tem uma inscrever-se em vermelho vai lá galera se inscreva aí quando você se inscrever o YouTube vai sempre informar todo vídeo que eu fizer toda transmissão que eu fizer em primeiríssima mão então então eu quero agradecer a vocês e a rádio você vai lá no Play Store e baixe no aplicativo Espaço 1000FM Espaço 1000FM vá lá instale no seu smartphone seu celular e você vai ouvir a rádio onde quer que você esteja eu te convido para daqui a pouco daqui a pouco eu já estou indo para lá às 13h um vai ser uma hora de programa que tem o nosso esporte amador lá e aí vai ser comigo mesmo eu vou abrir o programa inclusive entrevistando lá o presidente Santana ele vai falar sobre ele vai fazer um levantamento do que foi esse primeiro essa primeira fase aí do campeonato mástil lá do Tanto Antônio e também é sobre essa final que vai ter nesse nesse domingo depois também nesse sábado e também vai falar sobre o campeonato especial e também ele vai falar sobre essa questão de agressão a árbitro valeu? então grande abraço a todos vocês que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos estar de volta segunda-feira às 12h30 um grande abraço a todos meus queridos bom dia